E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Tá achando que o bagulho não é um teste, eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Oeste, você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho, e também não tem rima feia, você tem o gatilho mais rápido do oeste, e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eufrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir, você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC, mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC, depois de hoje você vai vir afinado, meu parceiro, eu não te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço CDC do salto, vai pro lado palco, o Adal é demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Mas é boa, por isso eu falo, você vem à toa, hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão que é o demônio da garoa. Tá ligado, eu tenho habilidade, hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco, humildade e eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Ah, então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu, ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Nós virou parceiro e depois nós fez um som, com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico. E o parceiro, o parceiro é parceiro, vivo o dia inteiro, esse é o cara, essa rima é rica, chega pra ganhar hype e depois vai chupar pica. Você tá ligado, esse freestyle se aplica, na moral meu mano eu sou sagaz, tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai, tá ligado mano que agora você cai, não quer ser meu pai, paternidade não proceder, mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu, o freestyle é bom, agora cê não respondeu, tá ligado essa que é a treta, você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Só caminho, tá ligado mano que eu mando no sapatinho, eu não sinto família, mas não sigo sozinho, e se eu tiver um filho vai ser o seu sobrinho. Você tá travando, na moral agora, o verso que é belo, me zoou de gordo, falou que eu sou o Cris Gordão, o Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Quando para sumir de novo, eu te respondo irmão, a morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que cê é indeciso, tô pronto para sumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato o facinho, cada rima é um fatality, eu ouço o finis de rim, e agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá quatro pões por dois reais, Pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entendo pois cê é nilista, eu sou dos anos 90, 10, põe uma coca e duas pantilines e a vista. Tá suave você é um mané, o cliente sempre tem razão, vou te vender o que você quer. Tá suave meu parceiro, eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão, só não vendo o meu sonho porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza, depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu, cito Emicida, vem do meu sonho, se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap, não é só você, para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza, tá suave eu vou te trocar, tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro, frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo, hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbelical. Hipócrita, cê só tá rimando, você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando, mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão, na rima cê toma bala, soa minha respiração, puxa o ar pro peito, e eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo, conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo. Decorada, eu só te pulo, é o que or, cê puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando o melhor. Sabe bem, que eu me envolvo, você vem atropelar, devolvo, pego sua pante, é melhor, devolvo. Faz muito sentido o que cê falou, porque você é massa de manobra. Tá ligado que o pai do jabate em você, porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha, e aí, você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia, eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia. Sabe bem, vai perder e tá eleito. Eu era chacota, levantei dos mortos, seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando, enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia, e você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando, sentado no tono, vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando, eu tô eleito, eu tô na final, mandando o putt lá e ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão, cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você, foi sem querer, mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai, que você é um Zé Mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador, você ramelou e eu vou puxar seu pé. E poucas, sem frases de efeito, pode dar quantos socos você quiser, eu tô te espancando de outro jeito. Pra não ver sua rima. Tão gritando por porra nenhuma, isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito, que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Cê sabe bem, lágrima agora. Eu sou tipo Anderson Silva, mas quebro minha canela na tua cara. Rima antiga, tipo os da secas. Quer dar selinho na app, depois não reclama se a Lilin te deixa careca. Cê sabe muito bem, meu mano, esse é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Já você, mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos, sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app, se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu app, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse merda que eu ouço, não é mesmo que eu roubo, botar e guarda no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento, esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC, cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal, flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada, os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.